Esse cidadão aqui, é sempre ele que faz isso, ele resolve tirar as tampas das carrocerias das picapes aqui em Campinas, ele furta, muitas vezes furta os objetos que tem dentro dessas carrocerias, põe nesse carrinho prata, tá vendo esse carrinho prata aqui? Sempre ele que tá na parada, sempre, sempre esse carrinho prata, ele coloca a carroceria ali, ó, vai embora, ó, ó que maravilha, ó que belezura, hein? Ali é um outro caso agora, o carrinho prata aqui e o mesmo cidadão cometendo o mesmo delito. Espia só, deixou o carro prata aqui e ali foi aqui pra cometer o furto desta tampa de carroceria. Ele leva embora, mas não olha também se tem câmera de segurança registrando nada, ele vai lá, furta e ponto final. Só que a galera fica no maior prejuízo, muito prejuízo e até agora nada desse cidadão ser preso, nada desse cara de pau em cana. E olha, esse é apenas o segundo, terceiro registro, esse é o quarto registro e vai ter o quinto e o sexto, porque é uma prática bastante comum, ele usa isso como modos operantes. Bora pra Cassiane Alves? Ela tem os detalhes dessa ocorrência, passa agora essas atualizações pra gente. E se este cidadão foi preso ou não, mas acredito que até o momento nada. Cassi, boa tarde pra você, ótima tarde de quarta-feira. Olá, Júlio, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Tanuar Campinas. Não foi preso, Júlio. A polícia está com essas imagens, né? Está com esse circuito aí pra poder localizar essa pessoa, saber se tem mais gente também envolvida nisso, se é só ele mesmo, porque nas imagens somente ele que aparece, né? Mas a polícia já está com essas imagens, então, pra começar a iniciar, então, essas investigações. Mas olha, é o mesmo crime, né? Parece até imagem repetida aí, cenas repetidas, mas não são, não. Isso aconteceu em pelo menos três lugares, três bairros diferentes aqui da nossa região, aqui na cidade de Campinas e também tem um caso que foi registrado também em Hortolândia, no bairro Novo Ângulo. Júlio, ele sempre faz a mesma situação, ele age da mesma forma, ele não está preocupado se tem câmeras de segurança, como você mesmo disse, a luz do dia ele comete, na madrugada, não importa. Ele procura ali esse veículo, picape, né? Que é o modelo aí que mais ele procura, estrada, né? Esses veículos que tem essa carroceria e comete esse furto, furto, então, a tampa desse carro aí. Bom, a gente tem nas imagens dois casos que aconteceram no Jardim Miranda, né? Quando aparece uma caminhonete branca aí, esse caso é no Jardim Miranda. O outro caso também que acontece é uma picape cinza, ele aparece com uma bermuda meia alaranjada, esses dois casos aí aconteceram no Jardim Miranda, aqui na cidade de Campinas. Teve também um caso na região do Campo Grande, que ele aparece de preto aí, com essa tampa na mão, ele atravessa a rua e leva essa tampa para o carro dele, um carro cinza. Ele sempre está também com esse carro cinza. Então, é uma característica também aí do veículo que a polícia já está atrás também desse veículo, Júlio. E um outro caso que aconteceu também foi na região do São José, aqui na cidade de Campinas também. Ele aparece já guardando, né? Essa tampa aqui, inclusive, a gente tem um depoimento, né? Dessa vítima que aconteceu nesse bairro em São José, a gente tem o depoimento dele. Vamos ouvir, vamos acompanhar o que ele nos disse, Júlio. Então, no dia eu fui trabalhar, cheguei no trabalho, estava cheio de estacionamento. Aí, como eu já tinha deixado o carro lá onde aconteceu o curto algumas outras vezes, não tinha dado problema, falei, ah, não vai ter problema, né, eu cheguei aqui. E aí, deixei o carro na praça, deu umas cinco e pouco saída do serviço. Aí, quando eu cheguei, já estava sem a tampa da carroceria. Aí, na hora eu fiquei sem a ação, né, a gente acha que nunca vai acontecer. Mas aí, quando acontece, a gente fica sem reação nenhuma. Eu mandei mensagem para minha esposa, expliquei a situação, ela também ficou sem acreditar. E a gente espera aí que as autoridades venham pegar o pessoal que está fazendo isso aí, que, pô, é muito errado e acaba atrasando a vida do trabalhador, né? Infelizmente. Júlio, esse caso, então, foi no bairro São José, que é na cidade de Campinas. Como ele disse, ele sempre deixava o veículo estacionado no mesmo lugar, nunca aconteceu nada, mas dessa vez, infelizmente, ele não teve a mesma sorte. E o caso que foi registrado também na cidade de Hortolândia, a informação que a gente recebeu é que o homem, ele trabalha com o veículo, né, com essa picape, essa estrada aí, e ele vende, trabalha com pisos laminados. E dentro do veículo estavam todos os produtos, né, todas as ferramentas desse homem que acabou sendo furtado aí esse veículo. Então, ele ficou no prejuízo duas vezes, né, porque ele trabalha com o veículo e também todo o material dele de trabalho estava dentro desse carro. Então, quer dizer, né, um prejuízo aí duplicado. Então, agora, a polícia está com essas imagens, né, para poder localizar esse homem, saber se tem mais gente. E também, agora, avaliar aí, analisar pelas câmeras de segurança o veículo que esse homem utiliza, né, agora vão verificar, então, a placa, o modelo desse carro, para tentar localizar aí esse suspeito. Júlio. Eu sei que a nossa produtora, Samuel Adip, estava passando para a gente, Cassio, de que essa tampa está avaliada, em média, de dois mil reais dessas picapes. Média de dois mil reais varia muito de marca, de modelo e tudo mais, né. Mas a facilidade de arrancá-las também chama bastante atenção porque ele tira como se fosse uma peça de brinquedo ali. Ele simplesmente tira, vai embora e ponto final. E aí o morador e o trabalhador que fica sempre no prejuízo. É importante a gente ressaltar, para quem é vítima desse cidadão, Cassio, registrar o boletim de ocorrência, né, para quanto mais boletins de ocorrência são registrados sobre essa mesma prática, sobre esse mesmo suspeito, mais a tendência é que a polícia vá atrás dele. Exatamente, Júlio. É muito importante que as pessoas façam esse registro, o boletim de ocorrência. A gente já trouxe isso aqui, que só é possível, fica muito mais fácil, né, a polícia localizar através do boletim de ocorrência. Muita gente acaba deixando passar, muita gente acha que talvez não vai localizar, não vai dar em nada, mas não é assim. É muito importante que façam esse registro, sim, façam o boletim de ocorrência, porque lá tem todas as informações, é muito mais fácil e rápido, né, para a polícia poder identificar, então, quantos casos, né, que acontecem aqui na nossa região, em outras regiões também, através do boletim de ocorrência. Nós temos pelo menos cinco flagrantes das imagens de câmeras de segurança. Você imagina onde não tem a câmera de segurança, que não pegou o registro, que não pegou esse suspeito. Então, assim, vai se criando uma situação bastante complicada e mais insegurança ainda para todo mundo. Valeu, Cassinha, pelas informações.